a linguiça toscana ou e vou fazer aquela farofa muito boa gente alguém conhece essa cebolinha melhor que melhor do que as grandona aí show e eu faço estilo picadinho tira todo aquele plástico que vem nela começou a dourar derrame 100 ml de água bem gelado gente o fogo baixo e só aguardar e teve seguidores que me perguntou não gruda lindo Edson não gruda não então deixa evaporar a farofa total eu não tanto no carro tampar fica uma linguiça muito aguada quando evaporar pode arcebouro a pimenta de cheiro e só fazer aquela farofa estupidamente boa e já já peneirar farinha e faz aquela farofa super gostosa agora só saborear aquele bainha E aí E aí